Um dos segredos pessoal é esse aqui ó, a ceva, ração de cavalo com melaço de cana pro dia da pesca. É uma ceva a curto prazo que a gente fala, que a gente joga durante a pescaria, que é pra atrair o peixe. Qual que é a vantagem da ração de cavalo pessoal? Além de ter o melaço de cana, que atrai muito mais o peixe ó, puxando já, ela tem também o pellet, que é o grãozinho, um pouco mais denso, ele afunda e demora pra dissolver. A ração de coelho, ela dissolve muito mais rapidamente. Agora a ração de cavalo, ela fica lá no fundo, muito mais tempo do que a ração de coelho, vale muito a pena. Vamos lá tenebrinho, me dá um piaparão. Coloque o tenebrinho corretamente, jogue no local adequado, teste o seu coração, porque agora vem piaparão. Cure embalou com ele! Tenebrinho! Tenebrinho! Ah, elek. Ah, elek. Manhosa. 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 É tarugo, pessoal. É grande. É grande, é grande. É grande. Impressionante como estava manhosa. Nossa. E lá para baixo do rio. Que coisa mais linda do mundo. Que coisa mais linda do mundo. Que coisa mais linda do mundo. Manhosa demais, pessoal. Soltando um pouco a frição. Para não correr nenhum risco, né, pessoal? Nossa, que grande, que grande, que grande, que grande, pessoal. É muito grande. É a maior da temporada. Fácil, fácil, fácil. Que coisa mais linda do mundo. Que coisa mais linda do mundo. Que briga. Que briga. Não pode forçar, né, pessoal? Essa vai pra todo mundo que curte Pestar uma piapara no inverno Que curte essa pescaria De ultralight que é maravilhosa Vou alcançar bem ela Que monstrinho Já tá na hora né Tá na hora, cansou né Tá no balaio pessoal Que monstrinho sensacional Uma piapara gigante Que eu considero um padrão monstro Um pedacinho desse tamanho de tenebro Mamando pessoal, mamando Vocês viram aí a pegada dela Já é a vitória do dia Curemba louco neles É meus amigos pescadores Eu estou diante de mais um grande troféu Aqui no Rio Atibaia Quem disse que não pega a piapara grande Ou pequena ou média no inverno Está totalmente enganado Pega e pega manhosa pessoal Vocês viram que ela não carregou Vocês viram toda a ação desde o começo Ela pegando o tenebrozinho Que na verdade nem era um tenebro inteiro Ele estava cortado no meio Pegando como se fosse uma piavinha Um lambari Eu pensei É piapara grande Tá manhosa Tá mamando Na hora certa Fisguei E aí foi só Adrenalina na ponta da ultralight É uma, duas ações Durante o dia inteiro Mas quando pega pessoal É isso aqui É monstro na ponta da linha É peixe grande Piapara gigante Bocuda Piapara de quilos e quilos Eu nem vou pesar ela Provavelmente um machão comprido E peso pessoal Peso Olha que peso Comprida e pesada Olha como ela está linda Amarelona Por conta do que? Da água limpa Choveu A água limpou Abaixou Entrou na caixa o rio E a gente pega Esses monstrões Que agora vai acontecer O que com ele? Ele vai voltar Em vida Pro rio Atibaia Acompanhe comigo Cura embalou com ele Vamos soltar pessoal Que ela merece a vida A monstrona do rio Atibaia Que deu muita alegria Pra gente Tá querendo voltar Pro rio já Pessoal Volta lá Pra ser Já me trouxe Muita alegria Hoje Enroscou É Esse Vai Volta pro rio Monstrão Show Show de bola O segredo é esse É preservar Cura embalouco Rios Ameel Cura embalouco Cura embalouco ormo Obrigado.